Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer o teste aqui desse liquidificador Valita. Esse daqui, olha, esse modelo. E eu mostrei pra vocês ele quando comprei, quando veio, fiz uma... Mostrei pra vocês, fiz uma resenha rápida dele, só que eu disse que ia testar. E eu vou testar hoje com vocês. Essa jarra, ela é uma jarra inquebrável, né? Inquebrável, sim. Muito difícil de quebrar. Realmente, ela já teve umas pancadinhas aqui, nada, não nem trincou. E o que eu tô achando muito legal é que é um liquidificador, uma jarra que não esbranquece, sabe? Não fica branquinho. Sabe aquela jarra que fica com essas partes aqui mais branquinhas? Fica feio, sabe? Que tu acha opaco. Claro que não faz tanto tempo, assim, que eu comprei, que eu tô usando. Mas, tô gostando. Fácil de limpar ele. Estou amando demais. Então, eu vou fazer dois testes, gente. Com o gelo, mostrar pra vocês como ele quebra. Já falando pra vocês que ele é excelente, mas eu vou mostrar aqui no vídeo. Então, eu tenho essa forminha de gelo aqui. Vou colocar toda ela aqui dentro e vou bater com vocês aqui. Pessoal, olha, já coloquei o gelo. Ele vai até 5, olha, tá vendo? Ele vai até 5, até a potência 5. Mas ele é muito forte. É um liquidificador, assim, gente, eu sempre amei muito Valita e Philips Valita. E continuo amando. Essa jarra, como eu falei pra vocês, ela é a Duravita. Vamos lá. Então, vamos ligar. Olha, o primeiro. Gente, eu liguei no primeiro. Vocês viram aqui comigo, né? Ó, primeiro. Praticamente, esse tempinho, ele já triturou esse gelo praticamente. Deixa eu abrir e mostrar pra vocês. Olha, eu não tô cortando, gente. Não tá aqui em tempo real, ok? Olha, tá vendo? Só tem, ó, triturou praticamente todo o gelo. E olha lá embaixo. Tem só umas pedrinhas, uma ou duas pedrinhas ali, pra terminar de triturar. Peraí que eu vou pegar uma colher pra mostrar pra vocês. Olha só, gente. Ó, pra quem gosta de raspadinha de gelo. Olha isso. Olha isso. Olha, virou uma neve. Tá vendo? Ainda tem, sim, algumas pedrinhas lá. Mas foi segundos. Não sei se vocês repararam. Foi segundos que eu bati no número um. Agora eu vou pro número dois. Três. Ó. Tá. Tá praticamente o gelo todo batido. Mas eu vou aqui ainda mostrar pra vocês as potências, olha. Ele derreteu todo. Aliás, ele triturou todo o meu gelo rapidamente. Olha isso, gente. Ó. Ó, virou pó, gente. Olha isso. Parece neve. Ó, todinho, ó. Ai, desculpa. Deixa eu virar direitinho aqui pra vocês verem direito. Ó. Não tem um pedacinho de gelo aqui. O meu gelo tá totalmente triturado. Olha isso. Ó. Só o pó, gente. Então, pra triturar gelo, pra vocês terem uma ideia, como foi rápido. Não cortei nada do vídeo aqui. Vocês podem perceber que eu fiz, gravei aqui pra vocês, em tempo real. Ó. Triturou o gelo. Gente, eu amo de paixão essa marca. Essa Philips Valita vale cada centavo, gente. Ele é carinho. É. Ele é um pouco mais caro que os outros. É. Mas é o liquidificador. Olha esse liquidificador aqui, maravilhoso. Se vocês querem ver a marca, né? A marca não, a modelo, tudo, tá aqui no meu vídeo. Tem um vídeo gravado meu aqui no canal do liquidificador Philips Valita. Vocês podem colocar o meu nome, né? Salete Procópio Liquidificador Philips Valita, que vocês já vão encontrar aqui no YouTube. E é maravilhoso. Agora, eu vou fazer o segundo teste aqui com vocês. Vou triturar o tomate. Pronto, gente. Agora, o nosso segundo teste. Aqui, olha, eu tô usando tomates. Eu dividi o tomate só no meio, olha. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó, eu só dividi eles no meio, pra não ter, assim, uma surpresa desagradável de encontrar um tomate podre aí. E estragar todos os outros tomates, que eu vou triturar aqui. Eu faço sempre molho de tomate caseiro. E eu gosto desse molho bem rústico. Que, com semente, pele e tudo, sabe? Então, o outro liquidificador que eu tinha, eu ia bater. Era uma vida, tinha que ficar mexendo tudo da hora. Claro que esse, talvez eu vou ter que dar uma mexidinha. Porque, às vezes, sobe pra cima aqui o tomate. Porque eu não tenho água nenhuma aqui, olha. Eu vou triturar ele. Pura polpa mesmo, puro tomate. E, às vezes, eu vou ter que dar uma mexidinha, desligar ele, dar uma mexidinha. Mas, assim, ele é muito rápido, gente. Peraí que eu vou ligar. Na primeira potência, já vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Ele tá com muita força. Ele já deu uma derretida. Só que o tomate meio que ergue um pouco pra cima. Então, não é culpa do liquidificador. Porque eu não coloquei água, nada. Eu quero a polpa pura. Então, eu dou uma empurradinha com a colher. Se eu quisesse pôr um pouquinho de água aqui, ele já tinha triturado. Vocês viram? Eu coloquei um, dois, três, quatro, cinco. Mas, olha, já triturou. Muito rápido, sem água. E deixa eu falar pra vocês. Eu não deixei mais. Porque eu gosto do molho um pouquinho, assim, pedaçudo, sabe? Então, deixei. Ó, ele tá todo triturado, gente. Olha, tá vendo? Olha só. Se você quiser bater um pouquinho mais, você deixa com o quê? Um minutinho, gente. Menos de um minuto. Você deixa ali uns 30 segundos que ele já mói, que deixa esse molho, esse tomate todo triturado, todo derretido aí. Ele é maravilhoso, gente. É maravilhoso pra bater um purê. É muito rápido. É sucos, gente. Assim, é a cor de louco muito rápido. Então, esse liquidificador, estou apaixonada. Eu uso demais liquidificador aqui em casa. Ele é um pouco mais caro que o outro, que os outros mais baratos. O que ele é uns 130, 120 reais mais caro, mas vale cada centavo, gente. Esse é o liquidificador. Maravilhoso. E eu que gosto de praticidade, de fazer tudo rapidinho, me ajuda muito. Então, esse é o teste de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Do teste que eu fiz aqui do gelo e do tomate. Já tenho perguntas no outro vídeo meu, de pessoas perguntando se ele tritura gelo e tudo mais. Gente, ele tritura rápido demais, como vocês viram. Ele é muito rápido, muito potente e muito facinho de limpar também. E essa jarra eu estou amando. Ainda faz o quê? Uns dois meses que eu tenho ele. Estou usando direto e ela ainda não esbranquiçou, sabe? Tá bonita, não ficou aquela... Porque às vezes a gente passa a esponja e às vezes acaba ficando não riscada, gente. Esbranquiçado. O plástico fica feio, né? Com aquele aspecto feio. Ela não ficou ainda. Tomara que não fique. Eu estou apaixonada por esse produto. Eu espero muito que vocês tenham gostado, pessoal. Se gostaram do vídeo, dá um joinha. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho para vocês receberem as notificações dos novos vídeos. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.